Oi! 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 Por quê? Eu acho que ele é legal lá. Ele era pra mim um certo dia no meio. E o que você falaria pro Gustavo? Olha pra ele. Vai, como você vai chamar ele? Eu sou chão. Pá, se você tá me assistindo lá, peça pouco, eu sou seu filho, passei de sete anos sem te ver. Tô um dia de todo, uma aniversária de ontem, pra dia de paz, eu choro, com alguma coisa, criança. Tô tão sentindo pra mim, que você tá aqui em casa de mim. Você vai refletir muito e pensar muito, que continua aí, a gente vai conversar muito, é pra lá. Rai! Com certeza. Com certeza. Ele é pai, ele tem que assumir, tem que ser filho dele. Tem mágoa nessa história? Tem dor nessa história? Acho que tem. Quem é o meu ratinho? Deixa eu pegar ele. Nique. Olha esse Nique. Cadê? Cadê a caneta? Cadê? Ele não é legal. Ele não é legal. Ele tem uma situação estável, um emprego estável. Nique, vai aqui. 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 Vem aqui. Sobe. Sobe. Vem. 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 Sobe. Sobe aqui. Ai, conseguiu. Ai, conseguiu. Ah, vamos ver aí. Vamos lá. Isso, vai. Postura. Postura. É história de filme, né? Não fala não. É um livro, um filme. Livro cheio de histórias. É um livro, um filme, 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 um filme. Um filme, 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 um filme.